Fala aí galerinha, tudo beleza? Me chamo Matheus, se você tá nesse vídeo, tá procurando aí o melhor aplicativo aí pra ver filmes e séries atualizados sem ter problema, tá? Eu tô utilizando um há uns meses, pra mim tá valendo muito a pena, tá? Antigamente eu usava Amazon, Netflix, Lobo Play, ficava um valor muito exorbitante no final do mês e com esse aplicativo também é bom que se você tem TV por assinatura ou tem lista de IPTV aí ruim, que não vale mais a pena, ele também vai te servir muito, tá? Que é a Plug TV, além de ter muito canal de filme, canal de série, muito canal aberto, canal fechado, ela também conta com diversas variedades de filmes e séries todo dia que vai se atualizando Quando sai um filme novo na Amazon, na Netflix, Lobo Play, Apple TV, passa um dia no máximo já tá dentro do sistema da Plug TV, você pode estar assistindo a qualquer momento, tá? Então tem muita variedade, tanto de canal aberto quanto de canal fechado, os canais lá então são em Full HD e até canal em 4K Às vezes tu quer usar aquela televisão que tá parada aí, porque não vê nenhum canal em 4K, com a Plug TV você vai conseguir ver, tá? Vale muito a pena porque ele pega em qualquer tipo de dispositivo, celular, tanto Android como iPhone, TV Box, TV Smart, smartphone mais antigo, TV Box mais antigo, TV Smart, Philco, LG, Samsung mais antiga, TV Android E ele é muito bom e vale muito a pena, além de ter um layout bem bonito e bem interessante e tem muita, muita variedade mesmo de canal Se tu curte futebol, não tem delay, não tem travamento de futebol, tá? Vou deixar o link da Plug TV aqui abaixo pra você dar uma olhadinha Só vou te informar o seguinte, se você for olhar a Plug TV, só veja pelo site oficial, tá? Já tem gente na internet aí usando o nome Plug TV pra querer dar golpe, que eu já vi isso já Então só veja pelo site oficial pra você não pegar vírus nem qualquer outra coisa a mais O link do site oficial eu vou deixar aqui abaixo, valeu? Tchau, tchau, fique na paz